Música No ar, pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto. Os chamados discos de cera que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Música Elaboramos para o programa de hoje uma seleção de músicas já conhecidas pelo público ouvinte, só que por segundas, terceiras ou quartas gravações. Por exemplo, a canção A Última Estrofe foi gravada por Nelson Gonçalves, antes havia sido gravada por Orlando Silva. É a versão mais conhecida, mas quem gravou originalmente foi Fernando de Castro Barbosa. A canção Queixumes, de autores de Noel, Rosa e Henrique Brito, foi gravada por Carlos Galhardo. Mas sua gravação original, quem fez foi Gastão Formente, sob o título Meu Sofrer. E por aí vai. Vamos iniciar nosso programa com uma gravação bastante antiga. O cantor Silvinho gravou em 1962, em ritmo de bolero, com arranjo de Henrique de Almeida, a antiga modinha de autoria de Manuel Antenor de Souza, o Neco, intitulada Amor Ingrato. Mas a gravação original foi feita na antiga Casa Falhaber e editada na etiqueta Favorit Recall. A gravação realizou-se no dia 14 de maio de 1911, e quem interpretou foi o próprio autor com acompanhamento de violão. Amor Ingrato. Amor Ingrato. Modinha pelo Neco para a Casa Falhaber, Rio de Janeiro. Neste mundo não pretendo mais amar, só a ti, só a ti foi quem amei. Neste mundo não pretendo mais amar, só a ti, só a ti foi quem amei. Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. Quanto mesmo foi quem fosse a causa dourar, de nosso amor, de nosso amor se acabar. O amor só se paga com amor, amor ingrato, e o bem não se paga com o mal. O amor só se paga com amor, amor ingrato, e o bem não se paga com o mal. Siga, 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 traidora com seu amante, que te promete viver com esse flor. Siga, 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 traidora com seu amante, que te promete viver com esse flor. Há de chegar o momento em sua vida, amor ingrato, que terá a recordação do nosso amor. Há de chegar o momento em sua vida, amor ingrato, que terá a recordação do nosso amor. Quando chegar a hora próxima da morte, sem sonhar para o teu retrato, eu lanço. Quando chegar a hora próxima da morte, sem sonhar para o teu retrato, eu lanço. Eu só não quero que tu chores, minha morte, amor ingrato, pois a morte para mim é um descanso. Neste mundo não pretendo mais amar, só a ti, só a ti foi quem amei. Neste mundo não pretendo mais amar, só a ti, só a ti foi quem amei. E eu amei como pode amar no mundo, amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. E eu amei como pode amar no mundo, amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. O samba de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela, teve várias gravações, ficando conhecida a do cantor Carlos Galhardo, realizada em 1939. A gravação original, porém, foi de Francisco Alves, com acompanhamento do Conjunto Regional RCA Victor, realizada em 20 de abril de 1936, com lançamento em junho. Favela Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela, 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 favela que trago no meu coração Favela, 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 fa Favela, oi, favela Favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção Favela, oi, favela Favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção Minha favela querida, onde eu senti minha vida Presa a um romance de amor numa doce ilusão Em uma saudade bem rara, na distância que nos separa Eu guardo de ti esta recordação Favela, oi, favela Favela, oi, favela Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção A modinha de autoria de Guimarães Passos e Miguel Emílio Pestana A Casa Branca da Serra já teve mais de uma centena de gravações Sendo as mais conhecidas as de Paraguaçu e Vicente Celestino Mas a primeira gravação deu-se em 1904 na etiqueta Odeon da Casa Edson Gravação que veio intitulada apenas como A Casa Branca E foi cantada por Mário Pinheiro com acompanhamento de violão A Casa Branca da Serra, cantada pelo Mário para a Casa Edson, Rio de Janeiro Na Casa Branca da Serra, cantada pelo Mário Pinheiro Na Casa Branca da Serra, cantada pelo Mário Pinheiro A Casa Branca da Serra, cantada pelo Mário Pinheiro Mara pull, cantada pelo Mário Pinheiro Lets in村 likeparente ewalada pelo Mário Pinheiro Minha Al-Nunca e Filheim Paris, cantada pelo Mário Pinheiro schat صvid WHO e Terceira Nunca te deixe formola, nunca contigo falave, antes não te encontrase na minha vida enganosa. Por que não se abriu a terra, por que os céus não me cuneram, todos meus olhos se viram, na casa branca da terra. Falei que ouço momento, em esse triste lamento, como ficasse gravada na vista e no coração. E desde o fim que não via, a nossa mora inteira, tem o que afundar e radia, entre a missão das bandeiras. Embora todo bendigo, esta de nossa lembrança, e sem dar indiferença, viver ainda contigo. Bem-vindo a casa da terra, bem-vindo as horas cajeiras, bem-vindo as gelas palmeiras, queridas da tua terra. Vocês escutam, através das ondas da Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera. Produção e apresentações de discoteca de Indireis, no AD de 1963, hoje com gravações originais de grandes sucessos. Em 1945, Francisco Alves gravou, com bastante sucesso, a valsa canção de Bruno Arelli e Luiz Lacerda, Nancy, na etiqueta Odion. A gravação original foi feita em 1932, na Colúmbia. Quem cantou foi Moacir Bueno Rocha, com acompanhamento da Orquestra de Concertos Colúmbia, e nos revela a primeira parte que não consta na gravação de Francisco Alves, Nancy. O que minha alma fez por ti, dentro do meu peito, assim sentir tudo o que pôde oferecer a alma que vibra em mim? É uma canção que idealizei para poder cantar assim. Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti, é uma veneração, não sim? Somente poderia, vamos a traduzir, o nome que é poesia, não sim? É a mais linda história de amor que eu aprendi, quando o teu nome assim eu repeti, Nancy, Nancy, Nancy. Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti, é uma veneração, não sim? Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti, não sim? É uma veneração, não sim? Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti, não sim? Que as percas de amor com as percas? O que esta canção O que eu mesmo fiz pensando em ti É uma generação A canção de autoria de Cândido das Neves Conhecido por Índio Intitulada A Última Estrofe Foi gravada em 1960 Pelo trio Luizinho, Limeira e Zezinho Em disco Odion Em 1951, Vicente Celestino gravou na RCA Victor Em 1946, Nelson Gonçalves também na Victor Em 1935, quem gravou foi Orlando Silva Por sinal, uma das suas primeiras gravações Mas a gravação original desta canção Realizou-se em 1932 na Colômbia Na voz de Fernando de Castro Barbosa Que se faz acompanhar pela Orquestra de Concertos Colômbia O disco foi lançado em junho daquele mesmo ano A Última Estrofe A Mãe 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 Estrofe Dona me a hoi. A CIDADE NO BRASIL Gal Costa gravou a Marcha Balancei, de autoria de João de Barro e Alberto Ribeiro, obtendo grande sucesso. A gravação original desta marcha foi feita por Carmen Miranda com a Orquestra Audion, sob direção do maestro Simão Bútima, em disco Audion, no dia 19 de novembro de 1937 para o Carnaval de 1938. É a que vamos ouvir. Balancei. Música Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Oh, balancei, balancei. Quando por mim você passa, fingindo que não me vê. Meu coração bate e se despedaça. No balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Oh, balancei, balancei. Eu levo a vida pensando, pensando só em você. E o tempo culpada, eu vou me acabando. Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Oh, balancei, balancei. Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Com balancê, balancê Com balancê, balancê E nada mais, canção de Cândido das Neves, o índio Foi gravada na Philips por Paulo Tapajós Mas já havia sido gravada por Vicente Celestino três vezes Uma em 1951, outra em 1937 e outra em 1935 Mas a gravação original de E Nada Mais Foi realizada em 1932 pelo cantor Fernando de Castro Barbosa Com a Orquestra de Concertos Colúmbia em disco Colúmbia O disco foi lançado em junho E nada mais Onde andará nesse momento O pensamento da sombrada Que mata de saudade o coração Um esprezado que destina a sua cabeça Mas sempre assistente Vê que acede o verbo E esse amor que é normal Mas que me inspira É a vida que vai mentir E que a minha alma se envolver Vão ao partir Fez um sagrado injuramento Mas a Deus faz tanto tempo Ela é por certo E se sente Enfim Coração amargurado Mas a Deus faz tanto tempo Mas a Deus faz tanto tempo E se sente Que a sua cabeça E se sente Que a sua cabeça E se sente A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Na Odeon em 1954 Francisco Magno Gravou cantando Na RCA Victor em 1952 Mário Genari Filho gravou em solo de acordeon Em 1951 na Odeon Tendo um coro cantando A letra Lídio Panicali e sua orquestra Gravou em selo capital Depois reeditado pela Cinta Em 1950 Maringá foi gravado por Gilberto Milfon Sendo a primeira gravação daquele cantor Em 1946 Carlos Galhado gravou Maringá em 1939 Depois Como já dissemos ele gravou em 58 Essa canção foi feita por sugestão De Rui Carneiro O oficial de gabinete do então ministro da aviação Do governo Getúlio Vargas José Américo de Almeida Abordando o tema Seca do Nordeste Assunto em pauta na época Em virtude da Grande Seca de 1932 Foram citadas a cidade de Ingá e Pombal Na Paraíba Terra de Rui Carneiro e José Américo Respectivamente Gilberto Carvalho ao fazer os versos Juntou Maria Nome muito comum no sertão E Ingá Que seria Maria do Ingá Transformando em Maringá Dez anos após Estava sendo construída no Paraná Uma nova cidade Na época era sucesso essa música Que era cantada pelos trabalhadores Em reunião da Companhia de Melhoramentos Do Nordeste do Paraná Para escolha do nome da cidade Elizabeth Thomas Esposa do presidente da Companhia Henry Thomas Sugiriu o nome de Maringá E no dia 10 de maio de 1947 Nascia oficialmente a cidade de Maringá Onde existe hoje uma rua Jubé de Carvalho Vamos ouvir então A gravação original de Maringá Gastão Formenti E Orquestra Victor Brasileira Sob direção de João Martins A gravação é Victor Realizou-se em 13 de junho de 1932 E foi lançada em julho do mesmo ano Maringá Foi numa leva que a cabocla Maringá Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse De um caboclo que ficou Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade Vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Maringá, Maringá Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pombal Mas veio a seca toda chuva Foi-se embora Sorrestando então as águas Dos meus olhos quando choram Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade Vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá, volta-te pro meu sertão Pra de novo o coração de um caboclo a sol pegar Milton Amaral compôs a Valsa Folhas ao Vento, que teve várias gravações. A gravação mais conhecida é a de Vicente Celestino, mas a original, quem fez foi Gastão Formente, com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, em disco Victor, no dia 13 de novembro de 1934, sendo lançado no mês de março do ano seguinte. Folhas ao Vento. São mimosa, graciosa e angelical Nasceu em seu jardim uma linda flor Naquela noite santa de Natal, no momento que juramos eterno amor No entanto, você tudo esqueceu Trocando meu coração por outro ser E a flor, ao ver a sua ingratidão, murchou E em pranto se desfolhou até morrer Olhas ao vento, já que o destino assim nos transformou Envelhecida a lucidez da imensa aprovação Num labirinto de tristeza e saudade Num relicário a cruz e dor da ingratidão Olhas ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Num destalento aquele amor fui encontrar Numa igrejinha tendo ao qual os filhos meus Pedindo uma esmola pelo amor de Deus Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao qual os filhos meus Pedindo uma esmola pelo amor de Deus Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança veio me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a bottleira heir imaginava Numa igreja tendo ao Vento, quando a bonança foi me abraçar Numa igreja tendo ao Vento, quando a Skeg que nos sentem merece, despedido ao Vento, qualquer Homem, Senhor, do teu olhar Vem, tem-se de ver bem junto a mim Por que deslivas assim, coração De uma paixão O teu olhar traz alegria Mas também traz o amargor Sem ele então não viveria Vida não há nem dor Vem, tem-se de ver Tão lindos olhos, eu não seria Os meus ferinos Vou te dizer Os meus fichumes Me ame, Senhor, do teu olhar Um mandorinha não faz verão Marcha de Lamartine Bago e João de Barro Foi gravada por Mário Reis Navicto em 1937 Alcançando grande sucesso E é a gravação que todos nós conhecemos Mas a gravação original Quando era de autoria somente De Carlos Braga ou João de Barro Foi gravada na etiqueta Parlofon pelo cantor Álvaro Miranda Ribeiro Que assinava-se somente Alvinho Com acompanhamento da Orquestra Guanabara Ouçamos Um mandorinha não faz verão No beirão azul de meu telhado Fizeste um dia o teu ninho Andorinha de asa preta Alegraste o meu carinho E eu que andava sempre tão tristonho Eu me andava tão sozinho Dei-te um abrigo em meu tanto Tu me deste o teu carinho Vem, moreninha Vem, sensação Não andassem tão sozinha Sua dorinha não faz verão Mas um dia veio um rudiverto Ficou tudo enevoado E com frio no deixaste O beiral do meu telhado E na curva azul de um céu distante Procuraste um outro abrigo Esquecendo esta saudade Que hoje mora aqui comigo Vem, moreninha Vem, sensação Não andassem tão sozinha Que o andorinha não faz verão Mas se um dia o inverno da saudade Deixar teu ninho ouro falhado Volta de novo, andorinha Para o pão do meu telhado Faz teu ninho dentro de meu peito Que querida, moreninha Nunca mais serás inverno Nunca mais serás sozinha Vem, moreninha Vem, sensação Não andassem tão sozinha Vem, sensação Benedito Lacerda fez letra e música e samba canção intitulado Um Sorriso. A gravação que se conhece foi feita por Alcide Gerard em disco Odeon em 1949. Porém, a gravação original foi feita pela cantora Aracy Cortes com orquestra em disco Odeon no dia 17 de julho de 1934. Um Sorriso. Um Sorriso para esconder a minha dor Um Sorriso para esconder o meu horror Um Sorriso. Um Sorriso. Um Sorriso para esconder o meu amor Um Sorriso para esconder o meu amor Ah, porém, é melhor não se torna perceber A quem por maldade nos faz atrás Amém. 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 Bom filho de Oliveira e Lamartine Babo compuseram a canção Teus Olhos Castanhos. Orlando Silva gravou em 1952 na Copacabana, mas a gravação original realizou-se em 1930 pelo cantor Augusto Calheiros com acompanhamento dos Batutas do Norte. A gravadora foi a Parlofon e é essa gravação que vamos ouvir, Teus Olhos Castanhos. Seus Olhos são dois astros pequeninos Que brilham nos meus olhos peregrinos. Castanhos São os Teus Olhos São os Teus Olhos Cismadores Que até parecem dois amores São cansadinhos de chorar Teus Olhos Os Teus Olhos E os meus olhos são parentes Tão tristes Nossos olhos tão doentes Se acaso os trocássemos um dia Talvez ninguém descobriria Os olhos meus dentro dos teus Quando um dia tu souberes Pela voz de outras mulheres Que do amor só te escolhe É porque talvez eu visse Outros olhos com amedite Do castanho de teus olhos Muito embora tu tombaste Que os teus versos não cantasse Aumentando os meus abrólhos Eu quisera por vingança Saber os teus olhos de criança Na tristeza de outros olhos Teus olhos Meus olhos são parentes Tão triste Nossos olhos tão doentes Se acaso os trocássemos um dia Talvez ninguém descobriria Os olhos meus dentro dos teus Vocês estão ouvindo pela Rádio Universitária FM O programa Arquivo de Cera Produção, apresentação e discoteca de Nireis No ar desde 1963 Hoje com gravações originais de grandes sucessos A valsa Saudade Eterna Sol Melodiera de Autoria de Santos Coelho Recebeu versos de Domingos Correia O boneco Mudando o título para Flor do Mal Foi gravada por muitos intérpretes Vicente Celestino gravou-a em 1943 na Victor Mas a gravação realizada em 1915 Também foi dele na Odeon E constituiu-se a sua primeira gravação Flor do Mal Canção gravada por Vicente Celestino Para Casa Edson, Rio de Janeiro Eu recordo minha ikutada Deste patologia Queres destinar-me Deste frente fria Fez o meu romance em mim Senhor, passa Esquece-te de mim Amor, por fé Não procure indagar a causa ou a razão Porque eu não te posso amar Ou não entende Senão será Quase me esquecer Prometo minha flor Não mais ouvir falar de amor Olho, mãe Hipócrita, bendita, coração Ah, bom, bem Granitura, filha, maldição Ispirito, senso, perverso O seu dia a cuixa caldo Mão, no lô, não sai merdo Sofrer, quando tenho sofrido, é ter a consolação. O Cristo também foi traído, porque não posso ser então, não importa. Sofrer, quando tenho sofrido, é ter a consolação. Seguirei o meu destino na parte eternamente flor do mal. Oh, eu recordo-me ainda desse patologia. Eis o meu romance em ti, senhor. Oh, eu recordo-me ainda desse patologia. Não mais ouvir falar, meu amor. Oh, eu recordo-me ainda desse patologia. Eis o meu romance em ti, senhor. Oh, eu recordo-me ainda desse patologia. Oh, eu recordo-me ainda desse patologia. Oh, eu recordo-me ainda desse patologia. Flor amorosa, palca composta por Joaquim Antônio da Silva Calada, transformou-se em Choro. Catulo da Paixão Cearense colocou versos, sendo gravado por vários intérpretes. Francisco Carlos gravou na RCA Victor em 1958. Mário de Azevedo executou no piano em 1957, na Continental. Jacó do Bandolim executou em disco Continental em 1949. Conversos foi gravado na Colúmbia por Abigail Alessio Parecis, com acompanhamento de violão. E. Marques Porto Boroló executou na flauta em disco Odeon em 1928. Aristarco Dias Brandão interpretou conversos em disco Odeon em 1913. O grupo do Nicanor, composto de flauta, cavaquinho e violões, gravou na Colúmbia em 1910. E, por fim, a gravação original feita pelos irmãos Eymann. Gravaram originalmente na Odeon em 1904. Glória amorosa, polca, executada pelos irmãos Eymann para casa Edson Rio de Janeiro. Música 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 de verdade, cada suada representa uma saudade, lá no mato tudo é triste, tem sujeito de falar, quando risco nas violas da vontade de chorar, não há um que cante alegre, tudo vive e padecendo, cantando pra aliviar, não há um que cante alegre, tudo vive e padecendo, cantando pra aliviar, nessa viola canta e gemo de verdade, cada suada representa uma saudade. Todos conhecem o dobrado Silvino Rodrigues, em 1953 ele foi gravado por Mário Zan, em solo de acordeão com acompanhamento de regional, na RCA Vita, só que na etiqueta ele aparece como autor. Em 1913 a banda Escudeiro executou o dobrado em disco mecânico, Odeon, da casa Edson. Em 1911 a banda de música da casa Faurabia, etc company, executou o dobrado em gravação da etiqueta Favorite Record. Por essas datas vocês podem verificar que não há possibilidade de ser de autoria de Mário Zan, mas a gravação original foi feita pela banda Columbia em disco Columbia mecânico em 1910, Silvino Rodrigues. Mário Zan, mais a gravação oficial é o protagonismo, pela própria evolução A CIDADE NO BRASIL 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 O samba Canção Palmeira Triste de Erivelto Martins ficou conhecido na voz de Nelson Gonçalves, mas a gravação original foi feita pela cantora Carmen Barbosa, na Victor, com acompanhamento dos Moemes da Cidade, em 7 de abril de 1937, com lançamento em junho. Palmeira Triste. Palmeira Triste, que na beira do caminho, de pé sozinha, como a contemplar quem passa, quando é noite de lua, sua sombra estendida no chão, mete mesmo a quem passa, parecendo assombração. Todos nós temos uma palmeira em nossa vida, uma estrada muito confia, onde aparece a concentração. Palmeira Triste. Todos nós temos uma palmeira de folha verdinha, onde o sabiá se olhinha, no inverno ou no verão. Palmeira Triste. Eu sou a palmeira comprida, do eixo sabia querido, e deste o seu ninho no meu coração. Palmeira Triste. Palmeira Triste, que na beira do caminho, de pé sozinha, como a contemplar quem passa, quando é noite de lua, sua sombra estendida no chão, mete mesmo a quem passa, parecendo assombração. Palmeira Triste. Todos nós temos uma palmeira de folha verdinha, onde o sabiá se olhinha, no inverno ou no verão. Eu sou a palmeira comprida, do eixo sabia querido, fizeste o teu ninho no meu coração. Chico Buarque de Holanda gravou há algum tempo a marcha Turma do Funil, chegando a que alguns atribuíssem a ele a autoria. Mas a gravação original foi feita pelo conjunto cearense vocalistas tropicais em disco da Etiqueta Copacabana, de 1956, e a autoria de Mirabó Pinheiro, Milton de Oliveira e Urgel de Castro. E foi grande sucesso no carnaval de 1956 e alguns posteriores. Turma do Funil. Turma do Funil. Turma do Funil. turma do Funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ai ai, ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tom稒 micamalundem. Eu bebo, sem compromisso, com meu dinheiro ninguém tem nada com isso. Aonde houver carrafa, aonde houver barril Presente está a turma do fulil Chegou a turma do fulil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, ai, ninguém dorme no fogo Mas é que bebemos e eles que ficam todos Chegou, chegou a turma do fulil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, ai, ninguém dorme no fogo Mas é que bebemos e eles que ficam todos Eu bebo sem compromisso Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso Aonde houver carrafa, aonde houver barril Presente está a turma do fulil Eu bebo sem compromisso Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso Aonde houver carrafa, aonde houver barril Presente está a turma do fulil Chegou a turma do fulil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, ai, ninguém dorme no fogo Mas é que bebemos e eles que ficam todos Chegou, chegou a turma do fulil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, ai, ninguém dorme no fogo Mas é que bebemos e eles que ficam todos O famosíssimo choro carinhoso De autoria de Pixinguinha Com versos de João de Barro Foi composto em meados da década de 20 Somente a melodia Choro que teve várias gravações até receber versos de Carlos Alberto Ferreira Braga João de Barro em 1937 Quando voltou a ter várias gravações Somente em 1953 recebeu várias gravações Dava de Oliveira gravou na Odeon E Gustavo e sua orquestra na Copacabana Radamé Nhatali gravou em solo de piano em 1949 na Continental Isaura Garcia gravou na RCA Victor em 1948 Zacarias e sua orquestra gravou em 1944 na Victor Garoto e Carolina gravaram em dupla em 1943 na Victor Em 1941 o autor Pixinguinha gravou em solo de flauta E Muraro em solo de piano, ambos na Victor Orlando Silva foi o primeiro a gravar com versos em 1937 na Victor Em 1934 Lupece Miranda gravou no bandolim na Victor Foi gravado pela orquestra Victor Brasileira em 1929 na Victor E finalmente em 1928 a gravação original do Choro com o título de Carinhos Pela orquestra Pixinguinha Donga em disco da etiqueta Parlofon Carinhos Carinhos A Gravação original do Choro com o título de Carinhos A Gravação original do Choro com o título de Carinhos E a Gravação original do Choro com o título de Carinhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL